Cara, você só sabe falar do passado, cara. O presente tá rolando aqui agora. E a pessoa não entende por que ela não sai desse ciclo vicioso. Mesmas companhias, mesmas ideias, mesmos problemas. A gente já conversou sobre o seu problema. E você não tomou uma atitude. E agora você me traz o mesmo problema de novo. Vai pra puta que eu pariu. A melhor coisa que eu posso fazer pra te ajudar é te deixando sozinho o seu problema. Vá resolver. E não me encha a p*** do saco. Você já sabe o que tem que fazer. Já conversamos. Porque se eu tô trela, a vibe ruim, pega em mim, cara.